É desse jeito meu parceiro que eu vou começar Então cê sabe com essa cara que eu vou estraçalhar Meu mano, cê olha com o olhar fixo Só que quando você rima só fora do ritmo Mas aí parceiro, aqui tô tranquilão Pois cê sabe que na rima é sempre boa intenção Mas aí meu mano, você é garoto Quer rimar comigo com a arma do seu irmão mais novo Não tô te entendendo rapá É desse jeito que isso aqui é mó mensagem pra passar Você tá pensativo e não consegue Por isso que aqui comigo, mano, você não se ergue Mas é desse jeito meu rapá É isso aí É isso aí Mas não terminou o PKP, direito de resposta, DJ Quando quiser, meu querido Mata ele, mata ele, mata ele E o ritmo Vamos, 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 vamos E mata, 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 vai E mata, ele E mata, tá ligado, chego pesado Eu te deixava, mano, tu é cara feia do cabaço Porra, mano, eu não tô te entendendo Cê foi no cabaneriano, ele fez isso daí Não entendi Eu travei, mas vou no free, tá ligado? Chego chegando aqui Vou devagarinho, porra Eu travei no improvisado Tá de chinelo mais, seu pé Tá mais feio, seu cabaço Tá ligado, mano? Qual que é a cena? Eu travei, fiquei nervoso Mas foi mandando nesse esquema E é assim Eu tô mais pesado Chego chegando, mandando, caralho É mesmo? Tu é o Ronaldo É, mano É, mano É, isso aí, mano Vamos que vamos que é o segundo round violentamente PKP Espanca, menino Espanca, menino Vamos que vamos O seu crânio O seu crânio Brinca 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 E é assim, tá ligado? Fontei mais pesado, tá ligado? Agora eu acabo com o seu cabaço É assim, essa aqui é a cena Eu vou colar porra desse aparelho Nessa empena, tá ligado, mano? Essa aqui é a parada Chego chegando, mandando, caramba Que essa daqui que é improvisada E é assim Eu que tô mandando no free Caralho, eu tô a ver, mano Porra, eu tô ruim, balado E é assim, mano Eu vou tranquilão Chego mandando aqui Esse é o esquema com adicção E tá ligado essa levada Mano, tu é mais feio que o jacaré Dançando na praça Vamos que vamos Direito de resposta pra jornal Violentamente Vamos O seu crânio O seu crânio Brinca O seu crânio Brinca O seu crânio Brinca Porque quando você rima eu falo para Cê fala do meu bem, se prepara que ele voa na tua cara Então cê tá entendendo qual que é dessa sessão Porque é desse jeito que isso aqui é dicção Porque meu mano, você só me irrita Minha aparência é feia, o que importa é minha rima ser bonita E você tá entendendo qual que é desse bagulho É desse jeito, mano, que você só faz intuí Porque o rap faz barulho Agora meu parceiro, alguém precisa aqui fumar bagulho Porque a ideia é o assimilo Cê fala de jacaré, minha reina te esmaiga igual crocodilo O seu crânio trinca O seu crânio trinca O seu crânio trinca Caraca, mano Vocês ouviram, vocês ajudam a decidir, certo? Barulho pro jornal Barulho pro PKP Jurados em 3, 2, 1